Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adel Vieiras, aqui é o nosso canal Conhecendo o Gás Brasil E hoje estou aqui em Santiago, aqui no Chile, e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do Valparaíso Um bairro aqui que é bem montanhoso, bem assim, lembra um pouquinho Rio de Janeiro Mas é um bairro bem legal, vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá comigo, mas antes de inscrever o canal, deixa o like, valeu, obrigado! Música É na úmida permitida, tá? Para manter uma proteção Ou seja, se pega um incêndio Essa madeira... Esse material é o único que impede Que não quemem as casas Lá estão todos As casas do pavimento mais duras Todas são feitas posterior a 1.900 Estas antes Madeira de navio Que bom Imagina, todo mundo passando aqui batendo Começou a dormir Não estou acostumado O paralelo de víbido Aqui, que se chama canchile Isso tem uma característica Isso fica deformado, certo? Não é quadrado como aquele Então, temos uma data de 1.700 e 1.800 Também é ladoquín É a primeira palavra chilena Para o significado do trabalho O chileno fala pega Pegar para você outra coisa É tomar algo Pegar é deixar algo ali Então, o chileno quando trabalhava aqui Falava, eu vou a la pega Ficou imortalizado Do ladoquín Do paralelo de víbido Actualmente, quando está trabalhando Eu vou a la pega Ficou imortalizado O pessoal Isso tem uma fuga Não tenho Então uma fuga Portanto é um grande O que vem com a É proibido aqui. Na praia também não pode aqui, né? Não. No bar pode, né? No Brasil tinha que ser assim também. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Tchau.